Esse tema do reaproveitamento das águas é algo de tarefa que está dada, seja de nós como cidadãos que a fazer uma casa, hoje as pessoas têm tendido a morar muito em apartamento, mas na verdade muita gente mora em casa, e aí você pensar, por exemplo, então a cisterna para aproveitar durante os meses que chove, me parece algo natural, mas não é o que acontece, não se faz, na verdade aquela água, ficam lembrando do nosso povo do sertão, que como eles não têm água, sempre, eles têm uma cisterna em casa, e por que a gente não pode ter uma cisterna na nossa casa, se eu quiser primeiro não pagar tão cara a Cagesse, e segundo, que aí não é questão financeira, é a questão do planeta, então a gente precisa pensar, talvez esse é o momento, de ver que a gente incida isso na cabeça de cidadão, mas quando você vê uma escola, eu tenho a minha casa, eu faço isso, eu passo agora mesmo que está no inverno, eu passo cinco meses sem usar a água da Cagesse, olha, óbvio que não é só economia, é a gente pensar em reaproveitar um líquido que vai faltar, agora imagina uma escola, eu sou professor, a minha escola lá no Pirambu é uma, tem dez vezes o tamanho da minha casa, imagina o tanto de água que essa escola poderia aproveitar, e o que que acontece lá, a gente utiliza o que lá na escola? Para dar descarga, quando faz xixi, quando usa o banheiro, é um negócio meio irracional, se a gente pensar o tanto de escolas, que o estado, que o município, de equipamentos públicos, então isso é fato, eu não estou falando de reutilizar não, é de utilizar águas de chuva.